A Romaria Fluvial é um evento religioso que ocorre no sábado, que antecede o sírio de Nazaré. A Romaria começa no Trapiste de Coracim, por volta das 9 horas. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida em um navio da Marinha do Brasil até a escadinha do Porto de Belém. O percurso da Romaria é de 10 milhas náuticas, isso é aproximadamente 18 quilômetros e meio, e a duração do trajeto ocorre em aproximadamente 2 horas. Centenas de embarcações participam da Romaria Fluvial do sírio de Nazaré. A título de formação, a Romaria Fluvial é chamada carinhosamente pelos ribeirinhos de O Sírio das Águas. Como disse o cantor e compositor paraense Paulo André Barata, esse rio é minha rua, minha e tua moruré. Entendo o significado, é porque na Amazônia o rio representa as ruas, as estradas e muitas das vezes ele é o único meio de acesso do ribeirinho. Bem, assim, canoas, jetesquis, barcos, lanchas, iates, ferribontes e navios transportam centenas de fiéis e turistas para homenagear a padroeira da Amazônia. A propósito, eu vou deixar o link da letra da música na descrição. A letra da música é belíssima. A embarcação, conduzindo a imagem da santa, já está se aproximando do Cais do Porto. Se você gostou de acompanhar comigo o Sírio Fluvial, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Eu desejo um feliz Sírio a todos. Obrigado. 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 Obrigado.